Música Durante a sessão desta segunda-feira, 23 de abril de 2018, vários parlamentares se manifestaram sobre o embargo da União Europeia à carne de frango brasileira que afeta diretamente os paranaenses. Veja o que falaram os deputados Guto Silva, Ratinho Júnior e Helio Rush. O estado do Paraná que tem a agricultura competitiva, muitos empregos no campo, são 18 mil agricultores, são mais de 100 mil empregos diretos, não pode estar refém de uma necessidade unilateral da União Europeia de uma agricultura não competitiva, uma agricultura subsidiada, uma agricultura subsidiada, da qual uma decisão da qual nós impedimos só no Paraná oito frigoríficos que estão habilitados para a União Europeia exportar seus produtos. Há um prejuízo na cadeia, há um prejuízo para a agricultura, queda nos preços e o que nós podemos fazer aqui é justamente pressão ao Itamaraty, pressão ao governo federal que se posicione, que ingresse na Organização Mundial de Comércio para que busque sanções da União Europeia ou mesmo uma negociação bilateral para que a gente possa buscar uma solução. Como está no Dow, o prejuízo do Paraná é enorme. É importante deixar claro que há um jogo comercial por trás, há uma pressão da União Europeia para tentar conseguir o melhor preço daquilo que é produzido não só no Paraná, mas no Brasil e nós não podemos entrar nesse tipo de jogo. Aquilo que nós produzimos, o nosso agronegócio em especial na área de frangos, tem qualidade, tem hoje toda uma fiscalização sanitária que tem toda a fiscalização em cima daquilo que é cobrado mundialmente e nós temos agora que fazer um trabalho político no sentido de mostrar para a União Europeia que esse tipo de jogo não vai resolver e vai só trazer prejuízo para o Brasil. O Estado do Paraná foi penalizado violentamente com as atitudes tomadas pela comunidade europeia proibindo, quer dizer, a exportação de determinados frigoríficos aqui do nosso Estado para os países da comunidade europeia e nós não podemos ficar de prazo cruzado não. Acho que nós temos que formar essa comissão, temos que a Brasília, eu tenho certeza que a governadora Cida Borghetti já deve estar tomando as providências através da Secretaria da Agricultura com outros órgãos também, com os mecanismos, com os deputados federais do Paraná, quer dizer, o próprio Congresso Nacional, o Senado da República, o governo federal, é uma questão que envolve a economia, não só do Paraná, mas envolve a questão da economia e a balança comercial do nosso país. Você encontra também essas informações no site da Assembleia Legislativa, que é o alep.pr.gov.br e nas mídias sociais.